Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou ensinar vocês a como criar uma ID Apple no navegador. Estou usando aqui o Windows 7 e vou estar criando a minha ID Apple aqui. Então, vou deixar o link na descrição. E aqui você vai descer e chegar em Crie seu ID ID Apple. Aqui vai pedir algumas informações. Então, você vai preencher. A senha tem que ser muito bem elaborada. Ele pede 8 caracteres, letras maiúsculas e pelo menos um número. Então, vou colocar aqui. Beleza. Pergunta de segurança. Tem várias perguntas aqui. Você vai escolher aqui. Tem muita atenção galera, porque se você perder essa senha, ele vai pedir essas perguntas. Recomendo digitar tudo minúsculo. E não deixe de anotar. É obrigatório colocar essas três perguntas. Insira o código. Clique em continuar. Continuar. Agora, vai chegar o e-mail da minha ID no e-mail que eu criei. E vai chegar um código. Vamos colocar esse código aqui. Beleza. Abri meu e-mail e recebi o código. Continuar. Certinho. Você já está na sua ID Apple. Está prontinho. Você já pode estar logando agora a sua conta ID com a sua ID nos seus aparelhos Apple. Eu cadastrei no Windows. Usei um e-mail meu. E você pode estar logando aí no seu iPhone, no seu Mac com essas informações. Certinho? Qualquer dúvida, comente.